operando emprega rimas é meu emprego emprego deixa de falar pode falar os caras de mim e agora eu insulto até o Bruno Martins você começa, você começa para e passa já era par, faz papo cai crauque, prazos, leozinho o bagulho vai ficar louco aqui também família eu quero, não quero mais aí na moral família ó leão, satisfação mas aí ó hoje meu corpo tá pesado e quebra sua clavícula você é zero à esquerda eu tô zero depois da vírgula se é que você entende a diferença eu sigo na sentença mandando pra você essa coisa tá tensa até porque você tá de camuflado mas dessa vez moleque garanto que eu vença a guerra que que é moleque seu flow aqui é retardado e meu flow é picarqueiro verde sua cara é o agu e nós não erra se é que você entende tá moleque eu vou seguindo o mandado de sequência nessa track você é meu parceiro sem querer desmerecer mas que porra de cabelo é esse chuaula, gourmet, não tô entendendo na moral meu mano eu sigo pesado vou sempre aqui improvisando e te deixo com fratura exposta então ataca bem senão eu te mato na resposta ao Angular 30 segundos o beat tá muito alto o beat o beat Tá muito alto o beat e o beat tá muito alto o aí quem mandou ser fraco é clichê e você mandou muito mal nada de vírgula na sua vida é ponto final aí Mas demorou, moleque, atravessa Eu dou um parágrafo, mas na sua vida cê não recomeça Aê, peita do boca, horrores Te tiro da chave que nem tirei ele da Libertadores Você é frato, crauque, sem maldade Cê quer fazer as rimas, pena que não fez com qualidade Aê, ele falou, manda bem na resposta Eu vou mandar bem sim, ao contrário, eu dou seu ataque posta Eu não entendi nada do que cê falou Sem maldade tentou fazer em rimas, mas não vi flow Cê tem que entender que rimando cê mandou mal O pitch tá alto ao contrário do seu nível e da sua moral Sem mais delongas, família Barulho pra quem gostou, tá acima do crauque Barulho pra cima do leozinho Crauque Leozinho O A0 leozinho terminou, começa a 30 segundos Ô louco, mano, é o meu marido Quem tá vivo aí, levanta a mão pra cima Quem tá vivo, mão pra cima aí, ó Deixa a mão parada lá em cima Quem tá vivo, mano Quem tiver morto, só balançar, vai Vai, 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 ó Ó, ó, ó Aê, eu vou passar a voz, me use, te dá Agora sim, família Qualquer parada que eu falo, fazer um freestyle bem tranquilo Não te deixando sem vida, porque aqui é sem sigilo Mas eu não tenho vida aqui semana passada Mas nessa aqui eu tô presente Deixa sua cara quebrada, seu boné é rosa Eu também já era A diferença é que você é viado, é a pantera Mas eu não tenho homofobia, ser viado não é problema Eu tô contra você, também contra o sistema Tá capeta do boca, não dá nada, né filhão Fazer a rima boa, e essa é execução E rimando agora eu sempre represento a rua Você tá capeta do boca, hoje eu vou calar a sua Aê, eu sou avançado no que eu faço Aê filhão, hoje eu vim pra tirar o seu espaço E hoje já que é espaço, você vai ficar putão E eu te chuto daqui pra você ficar na escuridão Vai que eu vou, meu vibe Vai que eu vou, meu vibe Vai, vai, vai Ó, oi, ó Você quer calar minha boca? Pode pá, eu não Eu vou mandar rima canfona Até você vai gritar Você tá ligado? Então entende, mano Que eu vou seguir pesado Agora eu te ir pra você Eu não passo pano Falou de pantera Desanimou nesse instante Você fala de pantera rosa E não conhece black country Por isso que aqui eu te amasso Você tá ligado, mano Não adianta que você sai do compasso Falou? De ponto final, respeito Morre um cara na aldeia Não vieram sujeito Se é que você entende, sei o etário Então é o que é mais pesado e acaba Com MC nível precário Falou que eu tô sem moral Não sei se você sabe, eu sou o único daqui garantido no estadual Opa, gente, essa Caralho, então, porra Vai ter mais delongas Vamos lá, família Valeu pra quem gostou das linhas do Leozinho Grauque Pera, pera, por que vocês não pedem o terceiro Campada de Feliz Quem começa Quem começa Grauque, começa Tudo bem, meu mano Tá ligado que eu não sou o capítulo É zero Só que o seu flow aqui que tá em círculo Porque você corre, corre Não sai do lugar Enquanto eu tô mais pra rali Só que aqui eu vou te ralar Capítulo Eu acabo com todos os seus currículos Eu tenho três e quatro versículos Cê não entendeu? Realmente ainda não tô no regional Porque ainda não disputei Mas depois chamasso no estadual Quero ver Então tá registrado Cê vai ser cobrado Se não conseguir fazer Cê tá ligado? Falou de versículo Mas aí você nunca devia ter saído de um testigo Eu vou representar meu estado Sim, eu sou o cuzão Depois do nacional te sinto Lá no frito campeão Aê, cuzão Representa o meu estado Já você tem um proposta E esse puta foi forçado Pode palma e sinta Que eu te sinto o meu chegado Aí nós vem quem chega lá O que se acha o desacreditado Tá vendo? Então o seu otário é assim Cuidado que ninguém aqui botava fé em mim Mas ninguém botava fé em você Agora eu não vou desmerecer Se você faz feio Manda mal Como vão botar fé em você? Bicho Deixa o fronte assim Eu sou bom pra caralho Por isso botam fé em mim É, eu faço mal Nada a ver Cê tá ligado, mano Eu sigo mandando aqui no proceder Os caras botam fé em você Mas não quer dizer que é louco É muito antiga aquela história Santo de pau louco Santo de pau louco, caralho Cê manda mal pra caralho Não fala de pau Porque cê nem quebrou o galho Você é muito fraco Tu não compete Depois vai reclamar de pau com dinheiro Pedindo as suas fontes Ajudando a internet ULALALALAAA Faz barulho pra essa bactéria primeiramente Avemão Eu adoro essas verdades Depois lá fora os beijinhos Barulho pra quem gostou das imãs do Kalk Barulho pra cima do Leozinho Só pra confirmar Krauk Leozinho Pé de mão Queimão? Vamos para o Krauk Deixa a mão levantada pro Krauk Isso, agora levanta a mão Para o Leozinho Conta Conta Obrigado família Vamos para a última batalha Eu não preciso Mas que cê é louco caralho Cê é louco